Oi pessoal, uma excelente tarde a todos e no vídeo de hoje eu separei para vocês essa rosa do deserto porque o tema é se pode cultivar rosa do deserto junto com outra planta, fazer a forração com suculentas por exemplo, então aqui em casa a gente faz a forração do vaso de rosa do deserto com suculentas e tem algumas pessoas que tem dúvida, se pode fazer a casadinha, se dá para misturar no mesmo vaso uma rosa do deserto com outro tipo de planta se não vai atrapalhar, se não vai impedir na floração, por experiência eu digo que dá sim para cultivar é só vocês terem cuidado na hora de escolher a planta eu vou logo mostrar essa suculenta para vocês, para que vocês vejam como que ela está lindona eu não sei a identificação dela, mas depois eu vou procurar está linda, está florida, a rosa do deserto ela floriu bastante só que era no período que estava chovendo bastante e tinha uma proteção aqui, um plástico e tinha um monte de planta na frente, não tinha como passar para chegar até aqui e mostrar para vocês então infelizmente não teve como mostrar as flores, aqui é uma patuma, é uma planta linda a flor é rosa dobrada, dobrada, dobrada ou é tripla, linda, estava com bastante flores quando florir novamente eu mostro dá para vocês fazerem a forração, só que vocês evitem colocar a suculenta que floresce bastante por que? para evitar a disputa por nutrientes por exemplo, há 11 horas, há 11 horas é uma planta que floresce praticamente o ano todo é uma planta que gosta de fósforo, de potássio, exigente em nutrientes ela precisa de muitos nutrientes porque ela floresce bastante então ela vai disputar com a rosa do deserto ela não vai impedir que a rosa do deserto floresça mas ela vai roubar os nutrientes da planta o adubo vai esgotar mais rápido vocês vão ter que adubar a planta novamente em menos tempo é isso, não é que sua planta não vai florir, ela vai florir só que o adubo vai perder o potencial em menos tempo, certo? então evite, dê preferência colocar suculentas de espécies menos floríferas tipo os cédulos que florescem quase nunca quando florescem uma vez e demora anos para florir novamente essas aqui florescem em grande quantidade mas é de vez em quando não é de grande volume as folhas não são muito grandes, as flores são bem pequenas então aqui o que ela vai gastar mais é o nitrogênio, não vai estar usando tanto fósforo e aí não vai atrapalhar na floração da rosa do deserto, não vai estar disputando tantos nutrientes tem uma outra suculenta ali, num vasinho de rosa do deserto que eu vou mostrar para vocês agora para finalizar o vídeo aí pessoal, essas aqui são as outras que eu queria mostrar para vocês, né? vocês podem observar, está bem bonitinha aqui são de folhas que eu joguei no vaso e elas conseguiram evoluir e está assim, bem gordinha, bem bonitinha então vocês podem estar jogando folhinhas nos vasos, colhas suculentas como essas, né? que não florescem e logo logo o vasinho de vocês vai ficar bem forradinho e bem interessante fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo